Portuguesa Nelio que tu lees E achava engraçado Tu parlares inglês Já sei que Love Tu me ensinaste E amar e acariñar Canta comigo amor Love Se me enganar De si la vez Vamos recomeçar Oh Love Tu me ensinaste E amar e acariñar Canta comigo amor Love Se me enganar De si la vez Vamos recomeçar Já sei dizer amour É tão bom Estar ao teu lado Tu ris do meu falar Tu ris do meu falar Aprender É um mau bocado Mostra-te o que me ensinaste Amar em português Pois Pois te vou despertar Neste meu Grande amor Já sei que Love Tu me ensinaste E amar e acariñar Canta comigo amor Love Se me enganar De si la vez Vamos recomeçar Love Tu me ensinaste E amar e acariñar Canta comigo amor Love Se me enganar De si la vez Vamos recomeçar Love Tu me ensinaste E amar e acariñar Canta comigo amor Love Se me enganar De si la vez Vamos recomeçar Vale Lala Isso Que me ¡engana De si la vez Vamos recomeçar A CIDADE NO BRASIL